É o Rodolfinho cantando, dá uma atenção que ele sabe o que fala Tá fechadão com o funk, já bateu no peito e meteu as casas A ideia que eu vim te passar não é papo de Judas, isso eu te garanto Do mesmo jeito que você, tô atrás do progresso e do adianto Se é pra cantar funk, nós solta uma rima nervosa que te arrepia Curtir o som proibido, cabeça pancada, primeira do dia E pra todos desacreditados, olha como é a vida, olha onde eu tô Mais alto que muitos filantos, safado, comédia que me criticou Não é que eu esteja falando que nessa vida eu sou mais que alguém Jamais que eu quis me mostrar, ou então ser melhor que alguém Já ele é um ser diferente da selva e ser pente, não querem saber A qualquer custo quer ganhar e que nem um entrão começa a se envolver Mas deixa o recalço de lado, vamos falar, é só dar coisas boas Comandar o verdadeiro, manda um beijão lá pra minha coroa Só ela sabe o que eu passei de esforço, tá me cantando em casa, fiquei roubo Sabe o que passa na mente e no coração do menino Rodolfo E um dia ela anunciava uma canção na sua mente e tocou A zima que ele fazia, muitos que ouvia se impressionou Nas horas agas da minha vida eu faço meu funk lá no meu cantinho Depois que surge o não parou e esse é o som do menor Rodolfinho E depois que comecei cantar conheci o meu público, minha plateia Como também conheci a maldade do homem ou agora a inveja Mas mesmo com tudo isso, na estrada da vida pra trás não cantei E tipo um camaleão na pura transparência eu me adaptei Mas mesmo com tudo isso, na estrada da vida pra trás não cantei Tipo um camaleão na pura transparência eu me adaptei Tipo um camaleão na pura transparência eu me adaptei Ande para a frente, desabezas e esquinas Eu te apresento à estrada da vida